Signo de escorpião, meus amores, sejam muito bem-vindos, escorpiãozinhos. Chegou a vez de vocês, vamos ver como estão as energias do clã de escorpião. Leitura energética, espiritual, coletiva, intuitiva e atemporal. Para você que tem sol, lua, ascendente, vemos no signo de escorpião. Ou você que está aqui por empatia ao signo, porque gosta do signo de escorpião, ou tem uma pessoa especial deste signo, essa leitura também pode ressoar com você diretamente, ou até mesmo no formato espelho. Meus amores, antes de abrir a nossa conexão de consciência, eu convido vocês a visitarem a descrição aqui desse vídeo. Clicando no título, abrirá para vocês a descrição desse vídeo. E na descrição tem todos os links de acesso aos meus contatos, as minhas redes, a rede vizinha, também o aplicativo vizinho, que eu posto outro tipo de conteúdo lá para vocês. Tem também os meus produtos e serviços, tá? Então, desde já, eu deixo à vontade para vocês. Clicando no título, quem está de smartphone, clicando no título, abre para vocês a descrição. Você que está no computador, aí já abre automático aí para vocês, já é bem mais fácil, né? Vamos lá, Mônica. Escorpião, nesse momento, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores e seres de luz, em nome do Pai, da Mãe da Fonte Divina, pedimos guia, conexão e permissão para essa leitura. Mentores, podem revelar o coração de Escorpião nesse momento. Coração e destino de Escorpião nesse momento, mentores, com gratidão e luz. O coração e o destino de Escorpião nesse momento, com gratidão e luz. Com gratidão e luz, mentores. Coração e destino de Escorpião. Gratidão, gratidão, gratidão. Escorpião, mentores, com gratidão e luz. Nossa, caiu bastante cá. Chega, chega, chega. Para por aqui, amor, senão eu vou ter que escrever um livro para vocês. Espera aí. Rei de espadas, cinco de espadas, o arcano maior da força, o arcano maior do mundo, oito de paus, rei de ouros, ar de copas. Gratidão e luz. Benesáquia, amor. Dois de espadas, vão ter que decidir algo aqui. Príncipe de copas, rainha de ouros. Gente, essa trilogia aqui, que vocês estão vendo, presta atenção aqui. Rei de ouros, príncipe de copas. Em Libra, caiu a princesa de ouros. Para vocês, cai a rainha de ouros. É a única diferença. É grande a diferença. Mas aqui, é assim, a trilogia, eu quero que vocês prestem atenção, tá? Porque tem uma conexão aqui. Também, Libra está regido pelo arcano maior do mundo e aparece também no signo de vocês através do rei de espadas. Então, eu aconselho, escorpião, a, depois que sair dessa leitura, vai lá, ainda que por empatia. Mesmo que você não tenha uma conexão com o signo de Libra, dá uma olhadinha lá, porque tem alguma conexão com vocês, tá? A energia do dez de ouros, o arcano maior, perdão, o arcano maior do julgamento aqui, ó. Eu olhei pra um, falei do outro. Sete de copas. O arcano maior da morte, o arcano de escorpião. E a energia do três de paus. Escorpião, a regência espiritual de vocês, ela tá muito favorável no sentido de fortalecimento espiritual de estrutura, tá? Eu vejo vocês com uma excelente estrutura espiritual. O arcano maior da força representa também o signo de leão. Já vou falar os signos que eu vejo conectados com vocês. Eu vejo leão, eu vejo touro, eu vejo sagitário, escorpião com escorpião. Eu vou falar, eu também vejo Libra e eu vou falar pra vocês peixes e câncer, sendo câncer por intuição, não por estar aqui na mesa, mas eu sinto por intuição a aproximação do signo de câncer. Vamos lá, amores. Pode ser pessoas se aproximando de vocês, ou as energias de vocês que estão aí com empatia com as energias do signo, então tem aí uma conexão que é espiritual, tá? Pode não ser ainda uma conexão material. Meus amores, eu tenho aqui o arcano maior da força, liderança espiritual. Tá? Momento que vocês estão conseguindo ter muito domínio, muita força espiritual. Essa força espiritual, ela materializa na cronologia de vocês, através da forma como vocês estão se adaptando às mudanças. porque na cronologia de vocês, eu tenho assim, parece, parece pra escorpião que você tá aqui e que tudo aqui, todos os cenários estão se trocando, tudo tá mudando. tá? Todos os cenários na sua volta, tipo, nada do que foi será do jeito que, de novo, do jeito que já foi um dia, sabe? Uma coisa assim, tudo mudando, tudo se transformando, cenário à sua volta. e você tá como observador, entende? Só que parece que você tá parado, mas você não tá parado, você tá movimentando junto, tá? O ciclo tá movimentando e você tá movimentando junto com o ciclo. A questão é o seu posicionamento, escorpião, de observador. E o observador, pra ele conseguir olhar, pra ele conseguir calcular o cenário, ele para por um momento. Então, o observador, ele para, tudo continua movimentando, ele observa, ele capta a informação, ele monta, ali ele se molda, ele monta a estratégia de como ele vai reagir, depois ele reage e se encaixa, aí é o momento onde você se encaixa no cenário. Então, é o momento de libertação pra vocês, desse ponto aonde vocês só observam, que é importantíssimo, tá? O aprendizado, ele exige que você sente numa cadeira, que você se posicione numa mesa, ou que você se posicione de uma maneira estável. Você não tem como estudar algo, por exemplo, em constante movimento. Vai fazer uma corrida e estudar ao mesmo tempo, não dá. Ou você corre, ou você estuda. Ou você brinca, ou você estuda. Não é assim? Então, esse ponto que vocês estão parados pra aprender, mas é um movimento gigante, né? Que é um movimento aprendizado. Esse ponto parece uma estagnação, mas não é. Pelo contrário, é uma libertação, tá? E eu vejo vocês saindo também desse momento, momento aonde vocês já aprenderam o que tinham pra aprender, observaram o que tinham pra observar, e agora partem em torno da evolução, tá? Momento de libertação. Vejo grandes conexões e grandes negócios. Vejo algo aqui no sentido de intercâmbio. Vocês aqui em comunicação com pessoas do outro lado do mundo, tá? Ou do outro lado do continente, além das suas fronteiras. Você fazendo aqui um... Como network aqui, pode ser também uma troca de experiência. Aqui pode ser uma... Tem um contrato aqui, tá? Alguns de vocês assinam um contrato com pessoas que estão além das suas fronteiras. Pode ser a fronteira da sua cidade, do seu estado, do seu país, do seu continente, e por aí vai, tá? Depende aqui do seu cenário. Mas você fazendo aqui uma conexão bacana. Pra quem vende, tá? Você vendendo ainda mais além das suas fronteiras. Pra quem estuda, você indo estudar além das suas fronteiras. Pra quem ama, você indo amar além das fronteiras, tá? Tem pessoas aqui de escorpião, alguns de vocês que vão atravessar aí a fronteira por amor, tá? A fronteira da sua cidade, o seu estado, o seu país. Então, o destino de vocês agora é atravessar, transpor fronteiras e barreiras com aquilo que vocês estão ressoando nesse momento. Então, se você nesse momento tá ressoando a energia do financeiro, é você fechando negócios, captando oportunidades além das suas fronteiras, tá? Agora, se você tá na energia das emoções, a energia do amor, é você amando além das suas fronteiras. Se você tá na energia do estudo, é você ampliando seus estudos ou estudando algo que vai ali além das suas fronteiras, ainda que online, sei lá. Mas aqui tem essa... Eu tenho fronteiras geográficas, tá? Apesar de ser um arcano que tá na linha dos arcanos maiores, ele tá falando sobre uma força espiritual. Ela tá movendo aqui o nosso príncipe de copas, que é o príncipe das águas. Ele faz muito trajeto, tá? Esse príncipe. Então, tá mostrando aqui vocês como se barreiras e obstáculos geográficos não fossem absolutamente nada pra vocês, tá? Vocês conseguem transpor com muita facilidade qualquer tipo de dificuldade aqui. Principalmente a nível geográfico. Alguns que estavam aí presos num padrão onde acreditavam assim, ah, é distante, pra mim não dá, agora você já começa a ter uma outra perspectiva. O arcano maior da morte, ele tá quebrando aqui um padrão, tá? Muito parecido até com o leão também, veio sobre quebra de padrão. Virgem, se eu não me engano. Veio sobre quebra de padrão. E veio o arcano da morte também. Conexão com o signo de escorpião. Então, escorpião com virgem, virgem com escorpião também. O arcano maior da morte aqui, amores, ele tá falando sobre essa quebra. Você quebrando aqui algum padrão, quebrando fronteiras, quebrando barreiras, quebrando dificuldade, transpondo aqui questões que antes poderiam ser um empecilho pra você, mas hoje não é nada, assim, simplesmente não é nada. O arcano maior da morte é interessante isso. Porque ele vem sempre quando a gente transpõe um ciclo de vida. E é engraçado que depois que você transpõe um ciclo de vida, aquilo só tem valor enquanto você é apegado. Quando você desapega, aquilo não é nada mais. É interessantíssimo. De repente você tem, assim, um objeto e tipo, cara, esse objeto é tudo, tudo, tudo pra mim. Eu amo, eu quero, eu admiro, eu quero que fique aqui pertinho, porque eu quero olhar, eu quero ter no meu alcance o tempo todo. Só que aí, de repente, aquilo deixa. Simplesmente por algum motivo eu desapeguei. Ou porque isso quebrou, ou porque isso ficou aqui por tempo demais, ou porque já deu, as energias já não se conectam. E aí aquilo acaba perdendo valor. Então, se não quebrou, eu guardo numa gaveta e coloco um outro objeto aqui no lugar. E eu não tô falando de você correlacionar isso a pessoas e tratar pessoas como se fossem objetos, mas eu tô explicando pra você que a importância que você dá pras pessoas é a importância que as pessoas têm na sua vida. Seja pro bem ou seja pro mal, esse campeão. Entende? Qual é o valor desse objeto, o valor que eu tô dando pra ele? O quanto eu estou valorizando ele? Não o preço que eu paguei. Não o dinheiro que eu custou. Então, tanto pro bem, pra aproximar, ou pro mal, pra afastar, o valor que as pessoas, as oportunidades, as situações e as coisas na sua vida têm é o valor que você dá. E o que é esse valor? A atenção, a atenção que você presta nisso. Eu tô falando isso pra vocês porque eu tenho uma pessoa que toca a sua atenção e suga a sua energia vital. É sério isso. Energia vital. O que é a sua vitalidade? O entusiasmo que vai animar as suas células a trabalharem ao seu favor. A sua energia de vida. Sua energia de vida. Aquilo que faz você viver. Aflorar, rejuvenescer. E aí aqui, eu tenho alguns de vocês que até envelheceram ou estão envelhecendo mais rápido do que deveria porque a energia drenada, que sugada por uma pessoa que puxa a sua atenção ou busca a sua atenção mais do que aquilo que você pode oferecer ou mais do que aquilo que você dá pra você mesmo. É um conselho dos mentores espirituais aqui, escorpião. Tampouco eu sei, tá? Eu tô aprendendo junto com vocês. Mas é o que eu vejo. Serve pra todos nós, incluso. Rainha de ouros aqui, ela tá abaixo do arcano maior da morte e a rainha de ouros aqui é uma pessoa que chama muita atenção. Tá? Quem é a rainha de ouros? A rainha de ouros, cara. A rainha de ouros é aquela que... Ela quer... Ela é toda adornada. Ela é aquela rainha que tem... É coberta de ouros, de joias. Entende? De prendas. Então, é uma pessoa que se faz notar. Pessoa que... Às vezes, a vida dela nem tem mais nada a ver com a sua. Aliás, nada da sua vida tem a ver com a vida dela. Mas essa pessoa quer se fazer notar pelas pessoas que estão ao seu redor. Sabe? Abordando essas pessoas. Querendo fazer vínculos, amizades, ser simpática aqui. Com uma questão que já é antiga, que já tá velha. O arcano maior da morte fala sobre morte. Sobre aquilo que já acabou, que já foi, que já foi enterrado. Eu tenho aqui sobre as energias de escorpião. Uma pessoa que fica cavando escombros. Em busca de... É um ser perdido, tá, amores? Escorpião. Aqui vocês precisam, incluso, se desconectar dessa energia. Pra isso não vir a afetar vocês. Mas eu tenho como se tivesse uma pessoa. E aqui eu tô falando muito sobre questão de relacionamento. Porque eu tenho príncipe de copas que fala sobre as emoções. O arcano maior da morte tá aqui, tá? Emanando as energias sobre ele. Sobre a rainha de ouros. Eu vou puxar um pouquinho pra vocês verem, ó. Aqui é o arcano maior da morte, tá, amores? E aí ele tá aqui nessa posição. Sobre relacionamentos aqui. Eu vejo relacionamentos que já foram mortos e enterrados. Mas a pessoa, ela tá indo na cova. E buscando algo. Aquilo ali já se desfragmentou. Não existe nem resíduo mais daquele, nada. Tipo, já desfragmentou. Mas essa pessoa, ela fica ali nos escombros, cavando, cavando, cavando. É uma busca incessante por uma notícia sua. Por afetar você. Pra te atingir. Pra chamar a sua atenção. Porque a rainha de ouros aqui, amores, ó. Ela vira esse lado da caveira, tá vendo? Eu vou aproximar pra vocês entenderem o que vocês estão falando pra mim. Ó. Esse lado aqui é uma mulher, né? Porque a morte fala sobre morte no nascimento. Mas o lado da caveira, ó. Pro lado da rainha. Da rainha de ouros aqui. Justamente mostrando uma pessoa que pode ter chamado muita atenção. É uma pessoa que pode fazer por onde, ainda hoje, chamar muito a atenção ou a sua atenção. A atenção de coletivo aqui. Mas ela fica cavando escombros. É o que essa pessoa tem pra oferecer. Porque só fica na sombra, cavando escombros, uma pessoa que está dominada por sombrinhos. Tá? Ou ela se permite ser dominada por espíritos sombrios. Ou ela está dentro dessa frequência energética. É bem espiritual essa leitura de vocês, meu amor. Mas vocês terão que ter muito discernimento aqui. Mas é o que eu vejo. Eu não vou negar a mensagem pros mentores. E transformar tudo numa coisa mais linda. E todo vídeo ser a coisa mais linda. Só porque eu acho que tudo tem que ser lindo. Né? Os mentores têm que falar o que eles precisam falar pra vocês. A libertação, o arcano maior do julgamento. Liberta vocês dessa energia, tá? O julgamento tá aqui. Ao lado do arcano maior da morte. Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? A morte tá aqui, o julgamento. Ele traz a libertação. Pode ser que essa pessoa continue com o comportamento. A libertação aqui é na forma como vocês emanam a atenção pra essa pessoa. É engraçado, né? Porque os mentores falaram sobre isso no começo. A forma... Essa pessoa, ela tem o valor que você dá. Então, se você se permitir que essa pessoa chame a atenção, ela sempre vai chamar a atenção. Mas pode ser que ela não mude o comportamento dela. Porque ela tá nos escondros. Ela só consegue isso. Imagina que o seu relacionamento com essa pessoa... Gente, eu tô falando de um relacionamento passado aqui, tá? Imagina que o seu relacionamento com essa pessoa foram os anos dourados de vida dessa pessoa. Ou essa pessoa foi os seus anos dourados de vida. Foi um relacionamento de muita luz. Mas, por algum motivo, essa chama apagou e esse relacionamento foi enterrado. Foi morto e sepultado aqui. Essa pessoa fica... Ela tá na sombra. Ela fica querendo cavar os escombros pra ver se ela encontra luz. Entende o que eu tô falando? É isso, porque... Então, essa pessoa fica ali na cova. Ela fica ali na sombra. Ela fica naquela terra. Ela é o que ela pode fazer. Ela não consegue enxergar a luz acima dela. Então, ela busca a luz embaixo ali. Onde foi morto e sepultado o negócio. Uma energia. Porque a luz é energia. Uma energia que não existe mais. Tá? É kármico pra essa pessoa. Mas, de alguma forma, existe um reflexo disso sobre a sua vida. Porque essa pessoa emana energias. E nem sempre somos imunes às energias. Devemos acreditar que sim. Mas nem sempre somos. Então, por exemplo, quando você... Dois de espadas aqui. A fenda. Quando você abre uma fenda... Energética. Ah, bati o dedo ali no batente da porta. Minha unha encravada. Uma dor. Falei um palavrão. Aí, fiz no rabo do gato. O gato saiu brigando comigo. E depois eu fui pegar uma água. A água quente caiu. Entende? Aí, você entra num ciclo. É uma fenda energética, esse ciclo. Você abre uma fenda. Aí, é por onde as energias dessa pessoa entram pra tentar te arrastar pra essa morte. Tentar te arrastar pra essa cova que ela vira. Porque ela não consegue sair de lá. Então, ela arrasta. Entende? Então, ela tenta arrastar você. Ela tenta arrastar seus amigos, suas amigas. As pessoas que você ama, que você considera. Ela tenta justamente apagar onde a sua luz brilha. Gente, eu tenho uma pessoa... Escorpião, eu não... Eu não costumo ler isso nas leituras, tá? Mas essa pessoa tenta jogar essa areia dos escombros ali, da cova, aonde a sua luz brilha. Gente, isso é demais. Eu nem sei como continuar essa leitura. O Arcano Maior do Julgamento traz a libertação. Eu vejo vocês navegando nas águas do sucesso. E esse sucesso incomoda essa pessoa. Eu vejo sucesso pra vocês. Quem não está ainda navegando nas águas do sucesso, vai navegar. Dez de ouros, sete de copas e a navegação. Vocês vão navegar em mar aqui. Muito positivo. O mar energético, muito positivo. Dentro de emoções e situações favoráveis pra vocês. Oportunidades pra vocês. Só que existe aqui... É assim... Essa pessoa já te amou um dia, mas hoje ela se incomoda muito. Gente, mas é demais. Em ver que você está bem. E que você não precisa de nada e de ninguém menos ainda dela que está bem. A inconformidade aqui, que eu tenho... A rainha de ouros, ela está muito pesada. A inconformidade que eu tenho... É isso, né? Ela carrega muitos acessórios e se torna ela muito pesada também. Sabe? Sabe essas pessoas que carregam muita coisa com elas? Pessoas que têm mania de pôr muito... Sabe? Muita coisa e nada contra, gente. Mas quando você está leve, você anda mais rápido. E você flui melhor. E a sua informação chega melhor. O seu valor interior, ele transborda. Mas é uma pessoa que ela tenta se encher tanto de valores e tantos acessórios e tantas coisas. E é tanta informação que ela fica presa ali naquela sombra. E quando você brilha, porque você simplesmente brilha sendo simples. Tenho isso, os notores falam. Eu vejo vocês puros e purificados, escorpião. Eu tenho a energia do príncipe de copas. Um amor independente. Vocês amando de forma incondicional e independente. E principalmente amando vocês mesmos. E esse amor próprio que vocês... Essa onda, ela é energeticamente muito favorável pra vocês. Vocês estão de parabéns nisso. Porque está fazendo muito bem energeticamente pra vocês. Só que tem também incomodado essa pessoa o quanto você é autosuficiente e o quanto você não depende dessa pessoa. Pode estar em formato espelho, tá? Ser escorpião. Essa pessoa que está cavando ali os cômodos e tal. Pode. Mas eu vejo muito mais a questão não espelhada da situação. Realmente escorpião sendo de alguma forma... Eu sei que é pesado dizer isso invejado. Mas a rainha de ovos, ela está aqui invejando, tá? Ela está pesada. Então, eu vejo isso. Ela pesada, invejando, pesando em cima. Ela está pesando em cima de vocês. Mas isso é porque vocês estão translúcidos. Você sabe? Eu vejo aqui, escorpião, que os seus caminhos no campo das emoções estão abertos. E você cria uma conexão espiritual gigante com uma pessoa que entra com tudo na sua vida. Oferecimento emocional puro, sincero, verdadeiro e honesto. Essa pessoa, o que ela tem medo ou o que ela busca é impedir que você se conecte com alguém divinamente guiado pra você. Porque ela sente. Ela sente que de acordo com a sua vibração nesse momento, você vai se conectar com uma pessoa divinamente guiada pra você. E esse ser está ali, ele está assim, cara, vai chegar alguém fantástico na vida dessa pessoa. E ele já não precisa de... Ele ou ela, né? Ela, a escorpiana ou o escorpião aqui. Ele não precisa de ninguém. Está autossuficiente. Rei de ouro, os autossuficientes. Não precisa de ninguém. Se vier pra agregar. Só que a energia está tão boa. Ela vê o seu sucesso. Ela sente o seu sucesso. E ela, eu estou falando pra essa pessoa, tá? Pode ser ele ou ela. Não tem gênero aqui. Essa pessoa, ela sente o seu sucesso. Essa pessoa vê o seu sucesso. Ela se incomoda muito com isso. Porque como pode? Você está tão bem emocionalmente, espiritualmente sem ela. Como se fosse fundamental. Como que pode você prosperar sem essa pessoa? É a incorporidade dessa pessoa. Entende? Como que pode você ser tão independente? Como que pode você criar tantas conexões incríveis? Como que você consegue? Sabe? Tem essa... E é lógico que ela quer chamar sua atenção. Tipo, volta pra mim, né? Volta pra mim. Luta por mim aí. Que você não pode viver. É meio que assim, sabe? Eu sou tudo pra você e você não pode... É isso. Me desculpa você que entrou nesse vídeo aqui por causa de escorpião. Pra saber como estão as energias de escorpião. E você está com essa energia. De querer dominar escorpião. Não é jogando areia de escombro, areia de morto e cima de escorpião que você vai prosperar. Não vai mesmo? Não vai mesmo. Não vai. E o contrário também. Tá? Você que está numa situação onde, independente do seu signo, a pessoa está te invejando, está jogando escombro, está perseguindo, está não sei o quê. É porque essa pessoa só vive a energia da morte. Daquilo que já foi, daquilo que já passou. O que é passado? Passado a morte. É o inacessível. Caminho de vocês aberto, sucesso profissional. Pra vocês, tem uma oportunidade implacável chegando até vocês. Uma oportunidade que eleva muito o nível de vocês, o status de vocês. Seja status financeiro ou social. Ou seja, o seu status ali no seu trabalho. Tá? A sua ascensão de carreira. Algo aqui que vem favorecendo muito. É uma energia rápida, energia do oito de paus. Eu tenho um encontro que vai ser marcado pra desmascarar muita coisa. A energia do dois de espadas ao lado do as de copas, tá? Uma venda tirada dos olhos aqui através do encontro. Pode ser uma reunião online, pode ser aqui uma reunião, um encontro físico, pessoal. Mas existe algo aqui que é verbalizado, tá? Comunicado, a comunicação, as de copas. E faz aqui com que a venda caia do olho de vocês, tá? Então, vocês começam a ter uma outra perspectiva, principalmente em relação às emoções aqui. Eu vejo uma mesa daquelas de vamos colocar em panos limpos. Pulano, pulana, vamos colocar em panos limpos aqui. Essa mesa pode ser em qualquer plano, tá? De vocês. Pode ser dentro do projeto de estudos, de trabalho, nas oportunidades e parcerias, no campo de relacionamento. Mas eu vejo uma conexão, uma reunião, você se reunindo com uma outra pessoa, de forma virtual ou não, presencial também pode ser. Onde revelações importantes chegarão pra você. Pode ter máscaras caindo, tá? Ou você tirando as vendas dos olhos aqui, tendo uma outra perspectiva. Existe uma energia de arrependimento, onde uma pessoa que prejudicou vocês financeiramente ou laboral, tá? No campo do trabalho, das oportunidades, das parcerias. Essa pessoa prejudicou vocês financeiramente através de uma difamação. Vocês deixaram o universo nas mãos do universo, pro universo resolver esse problema pra vocês. Vocês não recorreram a isso, tá? Falaram, ah, eu não vou juntar prova, eu não vou recorrer. Porém, a lei do retorno é sagrada e essa lei do retorno chega agora e chega rápido, tá? Se a pessoa se arrepende, comunica o arrependimento pra vocês ou tenta reparar. Eu tenho aqui o rei de espadas, ele chega com uma força reparadora, tá? Ele vem aqui muito justo, o rei de espadas, ele entra com a verdade, com a justiça aqui pra reparar isso. Uma energia ou uma pessoa que entra pra reparar essa injustiça que foi feita. Meus amores de escorpião, eu terei imensa gratidão por vocês que colocarem aqui nos vídeos os comentários se essa leitura está ressoando com vocês. Porque é muito importante, as leituras aqui do canal cada vez mais tem vindo de forma muito particular, muito fechada. E eu me preocupo muito em relação a isso. Então, se essa leitura de alguma maneira ajudou você, eu peço que você deixe o seu like e que você comente. Se você puder compartilhar, amores, nossa, olha, de coração, eu entrego totalmente a minha gratidão pra vocês que estiverem compartilhando meus conteúdos, curtindo, comentando. Gratidão de verdade, diante dos nossos mentores espirituais, eu agradeço vocês. Amores que precisam de orações. No final de cada dia eu tenho incenso, uma vela e uma oração pra acolher vocês com todo carinho no mundo. Vamos agradecer aos nossos mentores, mestres sanadores, guias angélicos, seres de luz. Em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina, Escorpião, Namastê. A gente se vê na nossa próxima conexão.